Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, amados irmãos e amigos, para nós meditarmos na Palavra de Deus, esta magnífica, grande Palavra que serve para a nossa edificação espiritual. E no vídeo de hoje eu quero meditar com vocês um texto importante. Eu observei lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a expressão E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esta é a parte A do versículo 8. Eu vou analisar somente esta parte. Primeiro, o que é a viração do dia? Por que é que tanto se fala a respeito da viração do dia? Agora, o texto que está lá no original é Leroy-Rayon. Leroy-Rayon. Esse texto foi traduzido de diversas formas. Eu observei em várias Bíblias que eu tenho aqui, antes de observar no original, Eu observei que existe cerca de oito traduções, no mínimo, pelo menos eu ouvi oito. Oito traduções diferentes do texto Leroy-Rayon. Alguns dizem viração do dia, frescor da tarde, a brisa da tarde. Qualquer um texto pode ser válido. Agora, vamos analisar o que é isso. Primeiro, o texto em pauta refere-se ao encontro dos humanos, de Adam com Deus, é bom frisar que esse encontro era comum toda tardinha, porque isso tem um significado, toda tarde, nesse período, que é justamente um espaço de tempo que compreende entre as três horas da tarde e às seis horas, era o período em que os humanos se encontravam com Deus. Agora, o que me chama a atenção é que ele diz, e a voz de Deus. A voz de Deus. Vamos ver isso aqui direito também. Que voz é essa? E esta viração do dia, brisa da tarde, porque fica difícil a gente traduzir um texto na língua hebraica, uma língua totalmente diferente da nossa, principalmente escrita há milhares de anos atrás. Então, nós achamos dificuldade em fazer uma tradução ao pé da letra. Então, nós precisamos fazer um estudo da cultura hebraica, precisamos fazer um estudo, não é da língua em si, mas do contexto todo, de toda a cultura, para a gente entender, interpretar, o que foi que Moisés quis transmitir com a expressão lerroir, raiom, ao pé da letra fica mais ou menos isso, é lerroir, lerroir, quer dizer, é vento, sopro, é espírito, e era comum que uma brisa, ela soprava no Jardim do Éden toda a tarde, nesse período. Três horas, às seis horas, soprava uma brisa, um frescou da tarde. E era justamente nesse período que os humanos se encontravam com Deus e Deus os transmitia a instrução. A tarde é significativo, estava terminando o dia, é por isso que a expressão também diz na viração do dia, por quê? O dia terminava ao pôr do sol, veja que cultura diferente da nossa. O dia terminava ao pôr do sol, aí começava outro dia. É por isso que em suas narrativas, Moisés usa a expressão e foi a tarde e a manhã o dia primeiro, e foi a tarde e a manhã o dia seguinte. Por que tarde e manhã? Porque o dia termina na tarde. O sol se escondia, então ia justamente terminando o dia. Era essa a cultura da época? Era assim que eles raciocinavam? Era assim que eles deduziam? Pronto, então já entendemos o que é essa viração do dia. Viração do dia também pode ser uma tradução correta, porque o dia estava virando, estava passando para o outro dia. E era na viração do dia também que durante todo o período de Israel, no tabernáculo, no deserto, no templo em Jerusalém, existia o sacrifício da tarde, que acontecia justamente a partir das três horas. Por isso não foi em vão que o Senhor Jesus Cristo, o último sacrifício foi realizado às três horas da tarde, a viração do dia. E já na viração do dia, já no finalzinho do dia, quase seis horas da noite, quando ele foi sepultado, o grande, perfeito, eterno e completo sacrifício, realizado pelo Senhor Jesus Cristo no Calvário. Então, amados irmãos, esse termo viração do dia fica entendido aí. Também você não se espante se em algumas versões existe o termo brisa da tarde, porque o texto, ela significa essas duas coisas, porque como eu já falei anteriormente, não dá para traduzir ao pé da letra. Também reafirmo que era esse período onde Deus conversava com as suas primeiras criaturas, na viração do dia, na brisa da tarde. Então, aquele encontro não foi um acaso, aquele encontro não foi a primeira vez, existia o hábito de Deus conversar, falar, Deus tem um encontro com cada ser humano, Deus tem um encontro conosco, e Deus tem a hora específica, Deus tem o momento de falar conosco, não somos nós quem determinamos quando é que Ele vai falar conosco, não, é Ele quem nos procura para nos transmitir algo. Agora, outra coisa que chama a atenção, a voz de Deus soava no jardim. A palavra que está ali, que está em voz, traduzida por voz, no original é colo, colo pode ser qualquer ruído, qualquer expressão, qualquer som. Então, volto a salientar que Deus, Ele não é um ser humano, Ele é um ser supremo, invisível, mas não é humano. E a voz dEle não pode ser igual ao humano, a não ser que Ele queira transmitir uma voz humana. Mas, observamos na Bíblia, que houve várias vezes que Deus se manifestou com a sua voz aos humanos, de diversas formas. Quando nós vamos lá para Apocalipse, nós encontramos João falando da voz de Deus, uma hora ele disse que a voz dele era como o som de trombeta, outra vez ele disse que a voz dele era como de trovão, outra vez ele disse que era como um leão que ruge, outra vez ele disse que era como o som de muitas águas. Aí, observamos que, em função da ocasião, Deus usa um tipo de voz específica. agora, o que eu posso entender é que a voz de Deus, naquele momento, conforme narrado em Gênesis 3 e 8, não foi uma voz suave. Não foi uma voz suave porque não havia motivo dos humanos se esconderem, porque já que era comum eles se encontrem com Deus. mas, o que disse Adão? Ouvi a tua voz no jardim e me escondi. É porque aquela voz não estava muito comum, porque, como já falei, depende do meu comportamento, do seu comportamento, como é que Deus fala conosco. e não sei como é que Deus está falando com você. Porque, quando também nós vamos lá para o Velho Testamento, e, para ser preciso, lá em 1ª Reis 19 e 12, se ouve uma voz suave, é o que narra lá no livro. Mas, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, diz como se fosse um ruído de trovão, um ruído de muitas águas, um ruído estridente. Aí, a gente vê dois comportamentos diferentes, dois sons diferentes, ou dois coros diferentes. E, como foi a voz que os humanos ouviram lá no jardim? Possivelmente, não foi mais uma voz suave. Possivelmente, não foi uma voz mansa. Foi uma voz de repreensão. Foi uma voz de trovão. Foi uma voz como de leão que ruge. Fiquem atentos à voz de Deus. Porque ela fala ao seu coração. Ela fala à sua alma. Não é com os ouvidos físicos que o crente ouve a voz de Deus. mas é com o nosso Espírito que está em sintonia com Ele. E é nesse Espírito que Ele manifesta a sua voz. Resta-me a entender de que maneira Ele está falando comigo. A sua voz tem sido suave? Ou a sua voz me causa temor? Medita nisso, diletos e prezados irmãos e amigos, para que nós possamos conhecer mais o Deus que nós servimos. Amém? Deus vos abençoe e que a sublime graça de Deus possa reposar em suas vidas. Antes, não esquece de dar o like, de compartilhar para mais gente, para que mais pessoas possam entender, ouvir a grandiosa palavra de Deus. Amém? Amém?